Música 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 Boa! 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 Toque isso ai! Quero raio! Isso ai! Comendo! Estrela pra atacar! Acho que não! Pra cair! Na baixo em cima! Baixo em cima! Vamos lá! Vamos lá! Calma! 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 Vamos lá! Vão ali! Vamos lá! Vamos ali! Boa! 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 Pimenta, ó! Chega, pimenta! Chega, pimenta! Não, não abre! Oh! Oh! Mentira! Oh! 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 A gente é cansado! Vamos morar! Vamos morar! Vamos morar! Um outro! Vai! 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 Calma! 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 Ele é bom! Vai! Onde é isso?! Vai, porfeita! É bom! Porão direto! É bom! Lembra! Calma! 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 Ele é bom! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.